O seu nome Minerva me deu o prazer de vir na Prencol hoje, olha que beleza! Boa tarde ou boa noite meus filhos, as crianças de ontem são adultos de hoje. Um beijo bem grande para todos, que a senhora lá de cima derrame muita bênção, luz e misericórdia sobre todos vocês. Um beijo, apesar de muito feia, o meu coração ainda é bom e eu amo muito a todos vocês. Fico feliz de falar com vocês, um beijo. Tá bom Domina, obrigado, feliz Natal para a senhora.